Fala gente, beleza? Aqui é o Matheus do Cama Gente, hoje eu vou gravar um vídeo muito, muito legal, tá? O que eu vou contar é que algumas meninas falam que é Medellin McCann Três meninos, bora lá, vou puxar a vinheta Vamos lá, Medellin e Betty McCann Esse é o nome completo da menina Ela nasceu no dia 12 de maio de 2003 Os pais dela se chamam Kate Gué-McCann Continuando, ela tem dois irmãos, Sam e Amélie Que nasceu em 2005, em fevereiro É, no dia 28 de abril de 2007 O casal McCann falou assim Vamos para Portugal? Eles foram para a Praia da Luz Ficar com os amigos lá, brincar Normal E a Kate tinha um, tipo assim A Kate tinha um pressentimento muito, muito ruim Do que ia acontecer com a filha dela Essa é a verdade E aí acertou, a minha desapareceu Mas eu vou chegar nessa parte, eu vou chegar E aí a família ficou, acho que com quatro dias lá E, ou cinco Ia fazer uma semana, que eles estavam lá Na Praia da Luz Uma semana, ia fazer E aí, na Praia da Luz lá Ficou lá brincando A Madeleine gostou muito A Madeleine No dia 3 de maio de 2007 Acho que foi na hora do almoço, não lembro direito Foi a tardezinha Porque a Madeleine foi no clube infantil E aí ficou lá brincando Mas a Kate tinha recusado Porque as crianças iam voltar muito tarde Mas eu acho que ela acordou depois No dia A Madeleine falou assim Mãe, tô cansado Quero ir para o quarto dormir E a Kate foi levar as crianças para dormir E lá no quarto A mãe dela começou a cantar uma musiquinha É, eu acho que se chama Se você tá feliz, se bata pau Não gostei muito dessa música não Achei estranho E o pai dela Da Madeleine Ouviu, gostou E aí, depois daquele dia Os pais Os pais dela foi jantar, né No restaurante Tapas Que ficavam Acho que em 12 metros de distância 12 ou 13 E aí, naquele dia Os pais foram jantar Deixou as crianças sozinhas no quarto Parece que os pais Deixavam as crianças sozinhas Todas as férias Todas E aí, naquele dia A Madeleine foi dormir Acho que cada 20 minutos Os pais iam ver as crianças Quando a mãe dela foi ver Pela primeira vez Ela entrou no quarto E depois ela fechou Acho que tava indo embora E ela encostou a porta E parece que a janela tava aberta Porque a porta Fechou do nada E quando a Kate foi lá Abre a porta de novo Ela percebeu Ela percebeu que a cama de Madeleine Estava vazia Só tava o Sam e a Emily E o bicho de pelúcia Que a Madeleine Amava usar E o cobertor rosa Que ela amava E a Kate gritou Cadê a Madeleine Cadê a Madeleine Cadê a Madeleine E não achou menina Todo mundo foi procurar Embaixo do carro Na lixeira No resort Na rua Qualquer lugar Ele não achou Ele não achou menina Não achou E uma mulher Chamada Janetânia Foi ver os filhos dela Mas no meio do caminho Ela viu um homem loiro De preto Que parecia Estar carregando Uma criança loira No colo E parecia que a criança Estava descalça Te pediu uma rosa Listrado E ela se assustou Ela pensou assim Ah deve ser um pai Levantou uma criança Para o carro O filho Ela não ligou E depois disso Quando chamou a polícia Ela lembrou de um cara Que carregou uma criança Loira no colo Que podia ser A Madeleine Ela escreveu Ela descreveu A autora dele Que parecia Ter uns Uns 40 anos de idade 30 20 anos Acho que o cara Tinha 1 metro e 72 Não lembro direito E aí E aí Tu não foi procurar Tu não foi Todo mundo pensou Que foi o Robert Murat Porque o cara Morava Porque o cara Morava perto do resort Mas não podia ser Porque o cara Tinha uma filha Da mesma idade Da média Ele morava Com a mãe dele Não podia ser É Depois tirou o cara Da lista de suspeitos Acho que foi em 2013 Não lembro direito E teve o outro suspeito Não lembro o nome dele Acho que era o pedófilo Mas podia ser ele também Não podia ser ele Porque o cara morreu em 2010 E tirou o cara dele Esse suspeito É Isso aí É E o Gonçalo Amaral Que tá no Investigando a Medelene Ele falou Que a menina Não pode estar mais Entre nós E aí É Isso aí Não sei se é verdade Mas eu acho que ela tá viva Depois disso Todo mundo começou A procurar Todo mundo Começou a procurar De novo lá Todo mundo começou a procurar E é isso E em 2020 Teve um outro suspeito Chamado Christian Brocken Um alemão de 43 anos Que ele morava pertinho do Walgave Cozinho Hobbit Moratti E eu morava lá Sozinho E aí Parece que o cara Morava Parece que o cara Trabalhava no Walgave Na Praia da Luz O cara roubava Joias Dinheiro Anel Depois ele foi despedido Né Naquela noite Naquela noite 3 de maio de 2007 O Christian Brocken Foi beber com os amigos deles lá Beber E parecer que espelhou Na família Por muito tempo Ele tava bêbado Quando pegou a garotinha Ele quebrou a janela É Aí pegou a menina no quarto Levou não sei onde foi E aí Parece que Tem uma teoria Que ele Foi Foi pra O aeroporto E levou a menina pra Espanha Outro estado Uma teoria dessa daí Não sei se é verdade E aí Ele tem 43 anos Né E aí Além de sequestrar A Madeleine Ele sequestrou Engagerique Uma Alemanha De 5 anos de idade Que desapareceu 2 de maio De 2015 Ela Pareceu muito Com Madeleine Porque ela tem cabelo loiro Muito parecida A Iga Estava em uma floresta Fazendo piquenique E fazer um churrasco Com a família dela E quando ela foi Buscar lenha Com os amigos lá Ela nunca mais voltou Porque o cara Morava pertinho Também Onde A Iga Estava Escutou A voz De criança Sequestrou A Iga E ninguém Ninguém Sabe onde ela está Se ela está morta Se ela está viva E ela estaria com 12 anos de idade Eu acho Eu acho que ela estaria com 12 anos de idade Eu acho Não sei direito Direito Eu acho que ela nasceu em 2011 Né Eu acho que ela está viva E aí Continuando Em 2012 Acharam uma foto Da Madeleine Quantos anos Estaria com 12 anos de idade Eu vou mostrar aqui pra vocês Isso aqui na tela Essa seria A Madeleine De 12 anos de idade Seria ela Meio crescidinha Estava grande um pouco E aí Acho que foi em 2017 Que teve uma menina Acho que de Em 2017 Teve Uma menina Alemanha Que alegou ser Madeleine McKin Em 2017 Em 2017 Eu acho que ela se chama Deixa eu lembrar aqui Harry Acho que se chama Harry Não é direito o nome dela E aí Ela alegou ser É ela Em 2017 Mas ela Fez uma brincadeira De muito Muito mau gosto Ela Parecia que ela Não tinha Mácar no olho Ela fez uma Brincadeira De mau gosto Combinou com os amigos Dela Eu sou Eu sou a Madeleine McKin E aí Depois disso Ela revelou Foi assim É só É só uma brincadeirinha Tá gente Só uma brincadeirinha Só Só pra Se divertir Depois de Depois de Eles Combinou xingar De malvada Brincadeira 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 De mau gosto Hein Meu Deus É E aí Acho que em 2015 Né Que teve Outra garotinha Outra garota Acho que ela tinha uns Dezoito anos de idade Ela Era Moradora de rua Ela Fou que é Madeleine McKin Mas ela É doente Porque ela tem Uma doença De Aquelas doenças Que falam Que é uma menina Mas não é Eu esqueci o nome Eu esqueci o nome Da doença Tá Eu esqueci o nome Da doença Mas Não era ela E ela foi mandada Pra cidade dela Porque ela fugiu Porque o pai dela Batia nela A mãe dela também Batia nela E ela fugiu E ela foi levada Pra casa dela Ou pro hospital Lembro direito Né É isso né E aí Em 2000 e 2021 É Afim de 2021 Teve uma menina Chamada Júlia Faustina De 21 anos Ela alegou Ser Madeleine McKin Porque a Júlia Tem uma maca no olho Uma maca na bochecha E uma maca na perna Igualzinho Da Made E aí Ela continua falando Que sou Madeleine McKin Essas coisas E aí Até hoje Em 2024 A legacy Madeleine Porque Ela Ano passado Ela pediu Pros pais de Madeleine Fazer o teste De DNA De DNA Pra ver se ela É Madeleine Porque a Júlia Tem uma maca no olho Direito Igualzinho Da Made E aí Sai o teste Esse ano E eu falei E eu falei dela No canal Já E Júlia Não é Madeleine McKin Ela ficou chorando Lá Ela fez uma live chorando E aí É isso Ficou lá chorando E a Júlia De mal gosto Com uma criança Desaparecida Que ninguém Ninguém saiu Onde ela tá Ninguém saiu Onde ela tá E aí Ela tinha o Instagram Ela fez uma live Assim Eu sou madeleine Mecânico Essas coisas E todo mundo Ficou assim Você é muito burra Todo mundo xingou ela De burra É Não é menina Não é nada E aí Ela tinha que Desativar O Instagram Dela Igualzinho A Júlia É Essas são as meninas Que alega ser Madeleine McKin Os pais dela Falou Que acredita Que a filha Ainda possa Estar viva Eu espero Que ela seja viva Seja bem Que o cara Não fez nada Com ela Eu espero Né É isso Eu ouvi falar também Que o resort Onde a madeleine Estava A madeleine Que o quarto 5A Não peraí É O apartamento 5A Onde os pais Estavam lá Parecia que Se a menina Morreu No quarto Porque os pais Deram a Porque os pais Deu Remédio errado Para a menina Se ela morreu lá Parece que o fantasma Da madeleine Pode estar Sobrando resort Não sei se é verdade Não sei se é verdade Isso Isso é teoria Teoria né Não sei se é verdade Galera Eu esqueci de Falar aqui para vocês Daquela menininha lá Daquela menina Que fez Brincadeia de mau gosto Que eu falei né Tá aqui a foto Da menina Eu esqueci Eu esqueci De falar aqui para vocês Que essa tal menina Falou que acha Que é Madeleine Até hoje Em 2024 Até hoje Ela fala que é A menina Desaparecida Não sei se é verdade Isso aí né Se for A menina está viva Se essas Quatro meninas Alega ser Madeleine Que diz Que a menina Está viva Em algum lugar Pode estar Em outra família Pode estar Nas ruas Sei lá Foi adotada Se ela estiver Viva Que bom Espero que um dia Ela volte Para os pais dela Tá É isso Comenta Em baixo Comentário O que você achou E comenta Se você acha Comenta em baixo Comentário Se você acha Que essas Quatro meninas É Madeleine Aqui Comenta em baixo Vamos lá Deixa o like Inscreve o canal E ativa o sininho De notificações Vai chegar a 20 mil inscritos Comenta em baixo Comentário Tchau gente Segue lá no Instagram Okamateu Tique Tocamada E vamos ver Se essas Vamos ver Se essas meninas É A Madeleine Aqui Vamos ver Tchau Até o próximo episódio Da menina Tchau Fica com Deus Fui Tchau 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 Tchau